Então, meninas, eu vou mostrar a vocês como é que eu tô utilizando a cinta, né, que eu fiz um outro vídeo mostrando vocês, eu com a cinta, e agora eu vou mostrar como é que eu faço pra utilizar a cinta. Pra ter uma cintura mais definida, né? Primeiro eu passo esse produto aqui, tá? Que é somatoline, esse aqui, da somatoline, que é um produto pra celulite. E massageio a barriga, né? Como se fosse uma drenagem, uma drenagem linfática caseira, fata por mim mesma, né? Então, massageio fazendo esses movimentos. Movimentos pra afinar, né, a cintura, deixar ela mais definida. Principalmente puxando aqui, assim, de trás pra frente, afinando aqui, né? Aí depois eu venho com a minha cinta da Kinect. Ela é um material emborrachado, muito bom. Ele não absorve o produto, não absorve. Então, é muito bom isso. Porque o produto realmente irimane na pele e faz o efeito que a gente quer, né? Vamos lá. Colocar a cinta. Respirar primeiro. E eu deixo ela o mais estreita possível. Deixa eu baixar mais aqui. A calça. E deixo a cinta mais estreita que se pode deixar. E agora eu venho aqui e vou girando a cinta. Não é fácil de colocar sozinha, mas se consegue. Pronto, eu coloquei. Aí eu pego a calça, volto por cima. E é assim que eu vou dormir. Desse jeitinho aqui. E daqui um mês eu volto e mostro pra vocês, né, o resultado final, tá bom? E é isso. Então, se vocês gostaram, né, dessa minha resenha da cinta pra afinar a cintura e a barriga, dá um joinha, se inscreva no meu canal e até os próximos vídeos. Tchau! E aí E aí Obrigado.